O parceiro Elton Moraes, com toda a capa. Vamos embora. Me pego alucinado, feito louco, apaixonado Vendo você do meu lado, fico mais acelerado E quando vejo que alguém tá prestes a perceber Eu tento disfarçar O sonho é coisa louca, nele arranco a tua roupa Unimos as nossas copas, unimos as nossas bocas E quando acordo penso é você que eu adoro E quero te encontrar Quero me afastar da tua alma E te invadir com toda calma Sem ninguém atrapalhar, amar, amar Vou te procurar ao infinito Te esperar por vida se preciso Já quando te encontrar Amar, amar Amar, amar Me pego alucinado, feito louco, apaixonado Vendo você do meu lado, fico mais acelerado E quando vejo que alguém tá prestes a perceber Eu tento disfarçar O sonho é uma coisa louca, nele arranco a tua roupa Unimos os nossos corpos, unimos as nossas bocas E quando acordo penso é você que eu adoro E quando acordo penso é você que eu adoro E quero te encontrar Quero me afastar da tua alma E te invadir com toda calma Sem ninguém atrapalhar, amar, amar, amar Vou te procurar ao infinito Te esperar por vida se preciso Preciso pra quando te encontrar Amar, amar, amar Amar, amar Amar, amar Amar, amar Amar, amar Amar, 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 amar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto